Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória do dia. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua vida, que esta manhã seja de grandes vitórias em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você que acabou de acordar, está aí se preparando para ir para o trabalho, a caminho ou quem sabe já está trabalhando. É de grande importância que você já inicia esse dia profetizando vitórias, declarando que será um dia especial de bênçãos da parte de Deus sobre você. E tudo o que você fizer, você venha prosperar na presença do Deus da Bíblia. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, mas de uma coisa é certa, Deus conduziu você até aqui para te dar vitórias, para te abençoar. Erga a sua cabeça, alegra o seu coração, a tua história não termina assim, coisas melhores e maiores Deus ainda fará em sua vida. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração, antes de estar orando por você e por sua família. Mas antes de meditarmos na palavra deste dia, eu quero lançar um convite muito especial a você, juntamente com sua família e amigos, que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora. É muito importante que você se inscreva, ative o sininho das notificações, clicando em todos para receber as notificações e também deixe o seu joinha e o like para fortalecer o canal. Nos comentários abaixo, escreva o seu nome, o nome de sua família, em qual área da sua vida você precisa de um milagre urgente, escreva o seu pedido de oração, estaremos orando e intercedendo por você. Também escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória do dia, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra deste dia, Salmos 119, versos 1º. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Queridos, nós sabemos que a vontade de Deus sempre é de nos abençoar. A Bíblia diz que o que Ele tem preparado para mim, para você, é aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração do homem, o que Ele tem preparado para aqueles que nele esperam. A palavra também nos diz que, quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós estamos nos qualificando para vencer os desafios e viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O Senhor tem coisas poderosas a fazer em nossas vidas. Queremos ser abençoados por Deus. Eu posso te dizer nesta manhã, que muito mais do que a vontade que nós temos de ser abençoados por Deus, é a vontade que Ele tem de nos abençoar. De nos fazer prosperar, de nos fazer conquistar, de vencer todos os desafios da vida. Mas nós precisamos entender que existem alguns requisitos que o Senhor determina sobre a nossa vida. Existem alguns fatores que nós precisamos colocar em prática para que sejamos vitoriosos em Cristo Jesus. Não podemos fazer como alguns que querem apenas a bênção, mas não querem servir o dono da bênção. Algumas pessoas querem ser abençoadas por Deus, mas não querem obedecer o Senhor, a sua palavra, os seus mandamentos, os seus preceitos, estatutos, ordenanças e as suas leis. Observa que o texto bíblico está dizendo, bem-aventurados os que trilham caminhos retos. Que caminhos retos são estes? Caminhos do Senhor. É andar na direção de Deus. É andar trilhando conforme o querer e a vontade de Deus. É não nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. E nem parar no meio do caminho. Sabemos que enquanto estivermos nesta vida terrena, vamos enfrentar adversidades, provações, aflições. O próprio Jesus, em um momento disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos acreditar que Ele cuidará de todos os detalhes da nossa vida. Lutas e provações não é para nos fazer parar e desistir. Deus nos prova e é para nos aprovar. Ele jamais vai nos provar a ponto de que nós não possamos suportar. Ele sabe o grau e a medida que limita as nossas possibilidades. Você que está enfrentando uma crise, um momento difícil na sua vida, uma angústia, uma aflição, lembre-se que isso não é para sempre. Vai passar. Mas você precisa permanecer firmado, firmada e confiante em Deus. Você vai ser bem-aventurado, bem-aventurada, abençoado, abençoada. Mas, porém, trilhem os caminhos retos. Não saia da direção de Deus. Permaneça servindo a Ele em espírito e em verdade. Obedeça a sua palavra. Coloca a sua fé em Deus. A sua fé em ação. E Ele concederá o desejo do teu coração. Deus não desampara os seus. Você pensa que está sozinha nesta luta? Você pensa que está sozinha nesta diversidade, neste problema? Esta pessoa que está acoplado de enfermidade, tem clamado, tem buscado? Não desista. Persevera. Tudo é possível ao que crer. Queremos ser abençoados, mas precisamos obedecer. ser fiel àquele que tem a bênção para nos entregar. Porque o milagre que você tanto precisa, somente Deus pode fazer na sua vida. Esta palavra deste dia é para você. Sim, é para você. Pensando em desistir, está pensando em parar? Está desanimado? Está sem motivação? Sem ânimo para prosseguir? Clame a Deus. Trilhe os caminhos retos. E Ele te abençoará. E entrará com providência em seu favor. Aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. O Senhor entra em ação é quando as nossas possibilidades estão no grau de impossibilitar e de nos impossibilitar a fazer alguma coisa. É quando a gente pensa que não tem mais jeito, que acabou, que Deus entra em ação. Ele não vai fazer o que nós podemos e devemos fazer. Faça a tua parte que o Senhor Deus faz a dele. Você crê nesta palavra? Então já escreva nos comentários. Eu trilharei nos caminhos da bênção. Permaneça. Deus vai te abençoar. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso, soberano, eterno, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Somos dependentes do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, do teu fortalecimento. Senhor, aqui tem vidas que estão clamando agora, que estão buscando a tua presença, porque confiam no Deus vivo, no Deus da Bíblia. Algumas pessoas, ó Deus, que estão enfermas, estão clamando pela cura. liberta, Senhor, liberta, Senhor, os cativos e oprimidos, transforma os corações, restaura, meu Deus, o casamento que foi rompido, a aliança que foi quebrada. Ó Pai Celestial, eu clama ao Senhor agora, intercedendo por todas estas famílias, que estão clamando, que estão clamando diante dos desafios da vida, diante das adversidades. Grandes têm sido os levantes, as perseguições, mas o Senhor é maior do que tudo e do que todos. Ó Deus, desfaz toda obra maligna, toda obra satânica que foi feita contra este lar, contra esta família, todo embaraço, decreto que foi lançado, declarando miséria, derrota e falência na vida deste homem e desta mulher. Eu repreendo no nome de Jesus. Senhor, abençoa Benedita, abençoa Antônio, o João Vitor. Senhor, abençoa o Jones, Alberto Pereira e a Maria da Conceição Pereira, que clama, ó Pai, pela restauração no casamento. A última palavra é Tua, Senhor. Move, ó Pai, o sobrenatural, quebra as correntes no mundo espiritual e dá vitória, Senhor, aos que clamam, aos que buscam diante da Tua presença. Senhor, abençoa a Denilza Fernandes e família. Senhor, o Gabriel, ó Deus, visita o Gabriel neste momento. Eu repreendo toda a opressão na vida do Gabriel. Blinda ele com o Teu poder, com a Tua presença, com a Tua graça. Deus, abençoa a Denilza com poder e autoridade. Que a Tua presença esteja no lar dela, esteja aonde o Gabriel estiver. Eu repreendo todo o mal, no nome de Jesus. Senhor, abençoa a Cláudia, que está passando por um momento difícil, ó Deus, não tem sido fácil, mas Tu conhece o coração da Tua filha. Entra com providência nesta causa. Senhor, abençoa a Francisca Alves e família, os filhos, o Robert, o Eric. Ó Deus, aquieta o coração dos Teus filhos. Senhor, abençoa a Dionitica, John, Isabel, o lar dos Teus filhos, das Tuas filhas. Senhor, abençoa a Cleusa Maria, abençoa o Tadeu. Dá saúde ao Tadeu, Senhor, que clama ao Senhor. Meu Deus, abençoa a Margarete, o David, o Denis, a Ivanilda Cavalcante. Deus da Bíblia, abençoa o Francisco de Assis, a Maria do Amparo Pereira, a Patrícia Ericeira, a Ana Lécia Araújo, a Aracy Catarina Quevedo. Senhor, abençoa a Patrícia, o Alex, o Samuel, a Desi, o Carlos, a Patrícia Nascimento. Deus da Bíblia, abençoa a Beliene Santos, o Edivaldo, a Karine, a Carol, o Guilherme. Senhor, esta família pertence a Ti. Deus da Bíblia, abençoa a Maria da Luz, abençoa o Rick, Senhor, a Maria Aparecida, a Rosa Flores, vai cobrindo Teus filhos com Tua presença, desfazendo todo o mal que o inimigo tenha lançado, para tentar impedir de Teus filhos terem vitórias, diante da Tua presença. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, eu clamo agora, Senhor, eu intercedo pela Fabiana Campos, pela família da Tua filha, Senhor, fortalece com poder e autoridade, abençoa Edmilza, Braga e família, Senhor, abençoa a Rose, a família da Rose, Senhor, fortalece, prospera, meu Deus, em Tua presença, abençoa o Framarinho, o Eliton Feitosa, a Ana Paula, a Abigail, a Edivânia Queiroz dos Santos, a Edna Lima, Senhor, abençoa o Nildon Martins e família, a Silvia Pena e família, abençoa a Maria Helena Marquezine e família, a Kelly Brito, ó Deus de livramento, abençoa a Rosilda Araújo e família, o Edivaldo, Valguitar e família, Senhor, abençoa a Edinar Lúcia e família, Deus de livramento, Senhor, coloca tudo nos devidos lugares, ó Deus, que todo investimento do inimigo caia por terra nesta manhã, abençoa os Inete Reis e família, a Eliene Barbosa e família, a Manuela Carvalho, a Lindalva Gonçalves, meu Deus e meu Pai, derrama da Tua presença sobre os Teus filhos, abençoa a Maria Rosana Pedrosa e família, eu profetizo vitórias, ó Deus, sobre cada lar, sobre a vida da Márcia Silva, da Adriana Gomes da Silva, Senhor, abençoa o Fernando, abençoa o Samuel, a Márcia Pereira de Melo, Deus da Bíblia, abençoa o Senhor, Eurimar Rocha Lima e família, abençoa o Cláudio de Londrina, a família do Teu filho, Senhor, abençoa a Sirlene de Jesus, o Guilherme Machado, ó Deus poderoso, abençoa Egidínia, Regina e família, abençoa o Gustavo, a Maria, Tereza, Senhor, abençoa o Jorge Luiz, abençoa o Senhor, Hermânia Maurícia e família, a Josefina Dias de Matos, Deus abençoa a Isalete Santos e família, abençoa a Vanessa Silva, o Marlos, a Maíra, Senhor, abençoa o Augusto, ó Deus da Bíblia, abençoa a Valéria, o Edilson, ó Deus, a Maria Eduarda, o Elias, o Antônio Francisco, a Altamira Fernandes, a Jandira Gonçalves, Deus da Bíblia, abençoa a Elisabete Vieira, abençoa o Rogério, a Rafaela, a Aila, o Davi, a Dulce Tavares, Deus da Bíblia, abençoa a Gisele Rodrigues, da Silva Rezende e família, abençoa o Felipe dos Santos, ó Deus, Senhor, abençoa a Lorena Souza, a Vera Lúcia, a Elionair, o Heraldo, Senhor, a Maria Isabela, Senhor, vai dando saúde aos teus filhos, abençoa, Senhor, a Saraí, o Márcio e a Sabrina, cobre estas famílias com teu poder e com a tua presença, abençoa o Cláudio de Londrina, Rosimar Bonfim, meu Deus, meu Deus, são vidas que estão clamando, diante da tua presença, abençoa a Francisca Alves, ó Deus, abençoa o José Alberto, o Antônio Fernandes, a Virgínia Feliciano Gonçalves, meu Deus, abençoa Catrine, Tereza e Família, Anúbia Alves, Senhor, abençoa a Georgina Silva, Deus de Livramento, eu intercedo pela Edna Lima, Senhor, abençoa, Senhor, Amélia Garcês, que se encontra enferma, o Arthur Felipe, no teu nome, Senhor, nós clamamos agora, e profetizamos, milagres, cura, libertação, restauração, restituição, renovo, que a tua presença, esteja sobre cada lá, cada vida, e que todos estes pedidos de oração, Senhor, sejam respondidos, atendidos, segundo o teu propósito, e o teu poder, assim eu ministro, e profetizo neste dia, em o nome do Senhor Jesus, Amém, e Amém, você pode dizer Amém? Compartilhe este momento de fé, com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra, mas oração, o resultado é vitória, e amém. Amém, Legenda Adriana Zanotto